E mais um afogamento foi registrado na tarde de ontem aqui na região noroeste do estado. Um jovem de 28 anos acabou se afogando no Porto 18, próximo à cidade de Querência do Norte. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Lucas Ferreira, era morador de Amaporã, estava passando ali o dia na prainha, quando começou a nadar em direção à parte funda do rio, em determinado momento acabou afundando e não voltou mais. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi ao local com apoio do helicóptero utilizado na Operação Verão na costa noroeste em Porto Rico. Iniciaram as buscas no rio, esse rio que inclusive tem 8 metros de profundidade, e conseguiram encontrar o corpo do rapaz a cerca de 50 metros do local onde ele acabou afundando. O corpo foi removido do rio e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Paranavaí. Infelizmente mais um afogamento registrado então aqui na região noroeste do estado. Verão, começa aí a alta temporada aqui na região norte, noroeste do estado, nas prainhas aqui de Porto Rico, Porto Margar, Porto São José e toda a nossa região, e os cuidados, claro, dos banhistas têm que ser redobrados. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.